Olá! Bom dia! Bom dia, meu infantil 3! Tudo bem? Que coisa boa! A tia Dayane fica muito feliz em saber que vocês estão bem! Vamos lá começar mais um dia? Para a gente começar o dia legal, para cima, a gente precisa cantar a música do Bom Dia. Vamos lá? Vocês me ajudam? Bora lá, então! Bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia, bom dia, meus amores. Olha só, vocês repararam como a tia Dayane hoje veio com cabelo diferente? Veio com cabelo todo enfeitado? Sabe por quê? Por quê? Porque nós estamos no mês de junho, no mês das festas juninas. Eba! Que coisa boa! A tia Dayane veio assim para a gente começar a dar início às comemorações juninas. Eu aqui e você aí, nós vamos comemorar desse jeitinho. E vai ser bem legal! Combinado? Vocês conhecem alguma musiquinha de São João? A tia Dayane vai ensinar. A primeira música é assim, ó. Cai, 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 balão, cai, 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 balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Eu acho que vocês já conhecem essa. Vamos cantar de novo? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Conhecem essa música? Sim, essa música é de São João. Que outra música a gente conhece? Vamos ver se vocês conhecem aquela música assim, ó. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda, não. Acordai, 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 João. Conhecem essa? Então, esse mês de junho, nós vamos cantar, nós vamos dar início ao mês das festas juninas. Aos poucos, com o decorrer das aulas, vocês vão ver que a Tia Daiane vai preparar um cenário bem bacana, bem legal, para a gente comemorar. Tá certo? Agora, vamos começar a nossa aula de hoje. O que será a nossa aula de hoje, hein? Presta atenção. Olha só o que tem aqui perto da Tia Daiane. Será que vocês adivinham o que será o nosso assunto de hoje? Eu vou dar uma dica. Essa dica eu vou cantar. Vai ser uma música e essa musiquinha vai falar sobre o nosso assunto de hoje. Será que vocês vão descobrir, hein? Então, presta atenção. Olha o ouvido. Vou cantar. A musiquinha é assim, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha lim. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos número zero. Entenderam a letra da música? Vocês adivinharam sobre o que é que vai ser a nossa aula de hoje? Olhando para cá, para o nosso cenário e escutando a musiquinha que a Tia Daiane acabou de contar, vocês descobriram? Vou cantar mais uma vez. Presta atenção. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha lim. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos número zero. Acertaram? Adivinharam? Muito bem! Como vocês são espertos! O nosso assunto de hoje, a nossa aulinha de hoje, vai ser sobre a casa. Vai ser sobre moradia. O que é moradia? Vocês sabem o que é moradia? Moradia é o lugar onde você está. Moradia é a sua casa. Olha só que legal! Moradia é a casinha onde vocês estão. E para quem é que serve a nossa casinha, hein? A nossa casinha serve para nos proteger. Ela nos protege do calor, do frio, da chuva, dos ventos fortes. A nossa casa, ela é o lugar mais aconchegante. É aquele lugar que você adora estar. A nossa casa é a nossa moradia. Então, o nosso assunto de hoje vai ser casas, moradias. E a tia Daiane trouxe alguns exemplos. Vamos lá começar? Eu quero ver se vocês conhecem, tá certo? O primeiro exemplo que a tia Daiane trouxe é esse daqui. Olha só! Que moradia é essa, hein? Vocês conhecem essa moradia? O nome dessa moradia aqui é iglu. O iglu é uma casinha toda feita de gelo. Nossa, que interessante, tia Daiane! Que legal! Uma casinha toda feita de gelo? Sim, uma casinha toda feita de gelo. Essa casinha, essa moradia, ela fica nos lugares frios. Muito, 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 muito frio. Essa casinha é a casinha do pinguim. Os pinguins gostam de estar dentro dela. O iglu é uma moradia feita de gelo. Agora, essa moradia aqui, vocês conhecem? Olha só essa moradia. Quem é que conhece essa moradia? Quem é que conhece? Vocês conhecem? O nome dessa moradia aqui é oca. A oca é uma casinha feita de palha, construída toda de palha. E ela é a casinha onde o índio mora. Os índiozinhos constroem a oca. Essa moradia aqui para morar. Para proteger eles do frio, do calor. Essa moradia se chama oca. E quem mora nela é o índiozinho. Vocês já conheciam a casa do índiozinho? Ela é assim, ó. Agora, depois da casa do índiozinho, a tia Daiane trouxe outro exemplo. Esse daqui vocês conhecem. Olha só esse. Que moradia é essa, hein? O nome dessa moradia é prédio. Prédio ou apartamento. Como muita gente conhece. O prédio ou apartamento é uma moradia feita de tijolos, de cimento, de areia. Ela é toda construída com tijolos, areia e cimento. No prédio ou no apartamento, é um local onde mora várias pessoas. Como assim, tia Daiane? Várias pessoas. Dentro desse prédio, existem várias outras casas. Vários outros apartamentos. Vamos ver quantos apartamentos tem aqui? Olha só as janelinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse prédio, tem seis apartamentos. Seis moradias. Olha que legal. Que coisa interessante. A tia Daiane mora num prédio. A tia Daiane mora num apartamento. Tem gente que mora em apartamento. Vocês moram em apartamentos? Algumas pessoas sim, né? Outras não. Outras pessoas moram aqui, ó. Nesse outro exemplo de moradia. Olha essa moradia. Que moradia é essa? Qual é o nome dela? Essa moradia aqui é a casa. Muito bem. Casa. A casa é construída também de tijolos, de areia, de cimento. Ela é muito forte, muito firme. A casa é um tipo de moradia. Muitas crianças lá da nossa salinha do Infantil 3, os coleguinhas de vocês moram em casa. Em casas que só é um andar e tem casas que é em cima e embaixo. Não é mesmo? Então, essa daqui é outro exemplo de moradia. A casa. Mas, tia Daiane, só existem essas moradias? Não, não. Existem várias outras moradias. Vocês sabiam? Aqui, onde a tia Daiane está, a tia Daiane trouxe alguns exemplos. Além desses, que a tia Daiane mostrou, a tia Daiane trouxe o castelo, que também é uma moradia. Trouxe a casa na árvore, que também é outra moradia. O castelo, lindo, muito grande, é uma moradia muito antiga, que vocês veem nos filmes. Quem é que mora no castelo? O rei e a rainha. Muito bem. Ou o príncipe e a princesa. O castelo também é um tipo de moradia. E essa daqui, vocês já conheciam? A casa na árvore. Que legal! Uma casa na árvore. Vocês já viram uma casa na árvore? Não! A casa na árvore também é uma moradia. Existem pessoas que constroem as casas em cima das árvores para morar lá também. Além das pessoas que constroem casas nas árvores, existem os animais, que também precisam de um lugar para morar, não é? Os animais também constroem as casinhas deles nas árvores. Olha só que interessante! Vários tipos de moradias, vários tipos de casa. Nem toda casa ela é igual, não é mesmo? Existem casas de vários tipos, muitas casas diferentes. Outro exemplo que a de Dayane trouxe é a casa dos três porquinhos. Vocês se lembram da casa dos três porquinhos? Um porquinho construiu a casinha assim. A casinha feita de palha. A casinha feita de palha, ela é resistente? Ela é forte? Não, não é, né? Tanto é que o lobo veio, assoprou e a casinha do porquinho foi embora. O segundo porquinho construiu uma casinha de madeira, que também não é muito resistente. Tanto é que o lobo mal veio e assoprou e derrubou a casa do porquinho. E o terceiro porquinho construiu uma casinha de tijolos. Essa casinha de tijolos é igual a sua? A sua casa é feita de tijolos? Sim! Então a sua casa é resistente, muito forte. A sua casa protege você do frio, do calor e dos ventos fortes. Olha só que legal! Que coisa boa, né? A gente saber que tem uma casinha para nos receber, para receber os amigos, para fazer as comemorações. A nossa casa é o lugar que nos protege. Tá certo, galerinha? Agora, preste atenção no que a tia Dayane vai dizer. Eu quero que você aí pegue uma folhinha assim, ó. Uma folhinha branca. Para que essa folhinha branca, tia Dayane? Essa folhinha branca vai ser para você montar uma casinha. Mas, tia Dayane, essa é a nossa tarefinha? Não! Essa é uma tarefinha extra, que você vai treinar a sua coordenação motora. Pega aí a folhinha de papel assim, branca, ó. Pede à mamãe a folha de papel e pede à mamãe também ou palito de picolé, assim, se você tiver. Se você não tiver, pode ser palito de fósforo. Também dá certo. O que é que a gente vai fazer? Vou já explicar. Pega aí que a tia Dayane explica já. Agora, eu vou explicar a tarefa do livro. No livro de vocês, que é a tarefinha de casa, olha só, você vai marcar um X. Na casa, na moradia, o que mais parece com a sua? Você mora em um prédio? Se você morar em um prédio, você marca o X. Você mora em uma casa? Se você morar em uma casa, você marca o X. Você mora perto da praia, em uma casinha feita de madeira? Você mora em casas que são todas juntas, uma em cima da outra? Você vai olhar qual dessas casas parecem mais com a sua e vai marcar um X. Depois, você vai virar o livro e vai desenhar aqui dentro do jeito que você souber desenhar. Você vai desenhar o cômodo da sua casa que você mais gosta de ficar. Ai, tia Daiane, eu gosto de ficar na sala. Você desenha a sala. Tia Daiane, eu gosto de ficar no meu quarto. Você desenha o quarto. Tia Daiane, mas eu gosto mesmo é de ficar na cozinha. Desenha a cozinha. Não precisa você se preocupar. O desenho é do jeito que você souber desenhar. Combinado? A tia Daiane quer ver tudo muito lindo e tudo muito bem caprichado. Combinado, galerinha? Agora vamos dar continuidade à tarefinha extra. Pegaram a folhinha, folhinha branca, pegaram os palitinhos, ou palito de picolé, ou palito de fósforo? A mamãe, com a ajuda da cola, vai fazer o desenho de uma casa em cima do papel. E você, criança, vai colar os palitos para formar a casa. Depois que colar, você vai pintar somente dentro do espaço. Essa atividade é para a gente treinar os limites e a sua coordenação motora também. Eu vou fazer aqui no meu papel para mostrar a vocês. Enquanto a tia Daiane faz, eu vou colocar uma musiquinha do Mundo Bita, que fala sobre a casa. Preste atenção, tá certo? Mundo Bita! Cada mundo, cada casa, cada casa tem seu jeito de ser. Eu queria ser um garacujo e com minha casa, onde eu venho entender. Sejam muito bem-vindos no nosso doce lar. Para quem chega sorrindo, nós temos abraços pra dar. Tamo de porta aberta e coração também. O que não rima com felicidade, aqui não convém. A brincadeira começa e logo desanda, bagunça do quarto, parou na varanda. Lá na cozinha vem cheio de calma e canela, bagunça do mexe, mexe, panela. Sempre que a gente vai passear, sabe o caminho de volta pra cá. Miquins abraça, amor que extravasa, nessa é nossa casa. Sejam muito bem-vindos no nosso doce lar. Para quem chega sorrindo, nós temos abraços pra dar. Na janela do quarto, de manhã bate sol, desadormece a preguiça que domina o nosso lençol. Corre, corre pelo corredor, sem parar, enrola no tapete, subiu pelo sofá. Imaginar o chuveiro virar cachoeira, viverá vermelhas a nossa maneira. Sempre que a gente vai passear, sabe o caminho de volta pra cá. Depois que você fizer assim, você vai pintar o leito da casinha, combinar com as amuladas. Um beijo e até amanhã. Cada casa tem seu jeito de ser, eu queria ser um carabujo. E com a minha casa foi de alguém em mim.